Oi pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo um programa para vocês para mudar a imagem da tela de logo do Windows 10. É muito simples, é um programa básico, rápido e fácil, muito prático, que eu vou estar ensinando a vocês a fazer, ok? Então vamos lá. Vai vir com o arquivo em RAR, vocês vão clicar com o botão direito, extrair aqui, vai vir essa pasta, vamos dar um double click na pasta e vai vir esses arquivos. Você só vai mexer nesse aplicativo aqui, clicando com o botão direito, opa, clicando com o botão direito e executar como administrador. Sim, não esqueçam de executar como administrador, é muito importante. Feito isso, vai abrir o arquivo. Eu vou estar restaurando os padrões para mostrar para vocês que é essa tela de fundo, que é o básico. Vocês vão clicar aqui e vão escolher a imagem de vocês. Eu vou escolher essa, abrir e vai estar a imagem aqui. Aplicar alterações, ok. Para você ver se foi realmente, clique em bloquear o Windows. Vocês podem perceber que está na tela de bloqueio. E foi, normalmente. Já podem fechar e, antes de vocês aplicarem, eu recomendo colocarem em algum local onde vocês não vão excluir, ok? Para não dar nenhum erro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Até mais, um bom dia abraço. Fui!